Olá, galerinha! Muito prazer, eu sou o professor Nardil, professor de redação para o Bio Explica. Eu sei que desenvolver um texto pode ser um trabalho um tanto quanto complexo para algumas pessoas, mas tenha certeza que com o time do Bio Explica, com as minhas aulas, com as minhas nardicas, você desenvolverá um texto que abrilhantará os olhos de qualquer corretor. Conte comigo, conte conosco para escrever a sua aprovação. Um beijo!